O sol vai passar quando eu acabar com todos eles, um por um. Você vai me ajudar a armar uma vingança contra eles. Então tá, se você quer eu ajudo. Aqueles dois vão pagar por tudo que te fizeram, Heitor. Fala da minha casa! Não vou, mas eu volto, você vai me pagar por isso. Longe da minha família! Fala!